Então vamos lá, aqui ele está dando duplicidade porque é o seguinte Ele já coloca por padrão na chamada da função esse objeto Na verdade ele coloca porque aqui foi mandado isso Então quando eu entro aqui na minha função em funções Nós já temos ele inserido mais o nome do objeto Não é comum isso, porque essa função que eu peguei está estruturada dessa forma Então certifiquem se a de vocês também estão Porque sempre que tiver um objeto vai ser padrão É até interessante que ela esteja por isso Sempre que tiver esse tipo de objeto você vai ter que colocar antes Então por que não já deixar a função preparada desta forma Então essa função está preparada sim, eu não posso colocar aqui em cima Porque ele já está passando isso para mim lá, senão vai ficar duplicado Ok, vou então atualizar novamente Finalmente esse erro vai sumir, não sei se vai ter outro ali mostrando Então ok, vou tentar registrar novamente Opa, perfeito Foi mostrado uma tela em script, utilizando o javascript que é um alert Ele foi mostrado aqui, onde está pedindo esse alert? Aqui dentro da nossa função Nós temos justamente a verificação para ele Se os campos são vazios, ele me mostra o alert com a informação Qual a informação? A informação que foi passada aqui acima no alert Perfeito, então está funcionando como pedido Preencha os campos, poderia até definir mais Vamos ver aqui o seguinte Qualquer um que tiver vazio vai mostrar Se todos estiverem preenchidos, obviamente ele não pode entrar nesta condição Não entrou nesta condição Só que ele deu referência Porque dados aqui ele está falando que não foi definido Está escrito errado aqui É dados e não dados Dados Ok, dados não foi definido ali Vamos aqui atualizar novamente E vamos verificar se tem qualquer outro tipo de erro Não, não tem Mas obviamente ele não vai fazer nada Por que? Porque eu não passei a URL Então o próximo passo agora Seguindo a nossa lógica de formulário É justamente fazer ele inserir essas informações capturadas Pelos inputs dentro do banco de dados Fazer de fato a inserção E aonde eu vou estar inserindo isso? Justamente aqui abaixo É muito comum, se você é um trabalho orientado a objetos Que dentro do formulário aqui Você tem um campo action E aqui sim ele esteja redirecionando para o arquivo PHP Que vai executar essas informações Nesse caso nós não estamos trabalhando com action Quem vai fazer isso é justamente esta URL aqui Agora vamos inserir esse arquivo Da seguinte forma Esses arquivos que vão ser Que vão executar essas carries No caso aqui o registro, entre outros Depois o login Eles vão ficar em processos Nós fizemos aqui dentro de procedimentos Que são os procedures Uma pasta Que vai então armazenar essas informações Então eu vou colocar aqui Procedimentos Ok, que é o nome dela Barra Na verdade aqui ele vai ter que voltar Ponto, ponto, barra Volta uma E entra em procedimentos Beleza Depois que chegou em procedimentos Ele vai vir para uma pasta Que eu vou chamar de login Pode deixar o L maiúsculo ali mesmo E vamos colocar aqui o seguinte Ou melhor, vamos colocar tudo minúsculo Para não ter nenhum problema Login Barra Vamos colocar aqui o nome dela De registrar Registrar usuário Vai ser o nome desse arquivo Perfeito Ele vai estar dentro de procedimentos Login Registrar usuário Porque isso vai ser parte de login Assim como o próprio arquivo de login E outros que nós vamos fazer depois Então aqui dentro de procedimentos Nada disso existe Isso aqui é só um caminho que eu inseri Mas ainda não tem Então new folder primeiro Porque primeiro eu vou criar a pasta que eu falei Que se chama login Enter Perfeito Está aqui E agora dentro de login New file E aí sim Eu vou dar um ctrl s E colocar o nome que eu coloquei ali Que é registrar O usuário Cuidado com a sintaxe Registrar usuário Ponto php Agora sim E esse registrar usuário Vai então Executar Pegar essas informações Que nós temos aqui Dentro do nosso formulário Que seria aqui a senha E-mail E passar para o banco de dados Só que para tratar Esses itens Na orientação a objetos Nós precisamos de uma classe Que é uma classe Que vai conter Todas as informações Do usuário Assim como depois Nós vamos ter por exemplo Para os produtos Na gestão do estoque Para vendas E etc Isso vai ser reaproveitado Desta classe Tudo que eu fizer Mostrando para vocês Nesse curso Vocês podem reaproveitar Para qualquer outro Tipo de site ou sistema Então eu vou deixar aqui Gerado Para o registro de usuário E controle deles Em qualquer outro Você consegue então Reaproveitar Essa estrutura Em que eu fizer Na próxima aula Nós vamos então Criar a classe E começar a aplicar As informações do usuário Dentro dessa classe E começar a aplicar E começar a aplicar Adivって E começar a aplicar E Kardec Eежд E E E O que é isso?